Fala ver quantas guerras já venci Como é que você passou? Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Desculpa de mim Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, eu não desisti Desculpa de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Amor que ele cuida Exalte que ele cuida Marequita que ele cuida Marelo que ele cuida Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio O céu de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepara Tem novidade do céu Chegando, chegando Chegando pra você Dessa força Dessa força Cansado Levanta o caído Ressa O céu de ousadia Ele cuida do ferido E enquanto você Adora ele aqui Ele tá cantando Vai cuidando Doce ao lado Por você Então adora Que ele cuida Esta morte Que ele cuida Purifica que ele cuida Não dá Que ele cuida Isso é Que ele cuida Quando você penseu Você vai dizer assim Eu sobrevivi Amando Sobrevivi Foi confiando Sobrevivi Eu não desisti Deus cuida De mim Ele cuida Ele cuida Ele cuida Sobrevivi Apeando Sobrevivi Confiando Sobrevivi E eu não desisti Deus cuida De mim Ele cuida De você Ele cuida Ele cuida Ele cuida Você Ele cuida